Fala designers e agravador, tudo bom? Felipe Santos aqui para mais um tutorial, agora trazendo novidades sobre o Photoshop, essa questão do recurso generativo de imagem, a partir de texto, é algo que certamente vai fazer parte do nosso dia a dia. E o Photoshop, na versão beta, que você acessa lá pelo Creative Cloud, já teve uma atualização. E só recapitulando, já vou deixar o link aqui de dois vídeos que eu falei sobre isso. E é muito prático, né? A gente consegue, a partir de uma seleção, incluir um novo objeto na cena, modificar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma seleção aqui e incluir um prompt, né? Então, se você deixar vazio nesse caso, ele não vai saber direito o que manipular. Mas agora ele aceita até em português, né? Se eu botar aqui, ó, carro esportivo. E clicar em gerar. Então, ele vai criar realmente, a partir da base ali de imagens, uma imagem totalmente nova. Então, está aqui em tempo real, não estou nem cortando o vídeo. Demoram alguns minutos, mas acho que está processando rápido aqui. E ele vai gerar quatro opções, né? Então, ó, quatro opções aqui. Até no teste que eu fiz, gerou até um carro semelhante mesmo. Ele tem uma base fixa de carro esportivo. Então, você vê que ele consegue, né? Já cria uma máscara, já tem toda uma edição não destrutiva, que é bem legal. E o que nós podemos fazer também é aumentar, né? Se eu transformar isso aqui em camada, eu posso, como de Option C ou Ctrl Alt C, né? Acesso o Canvas. Eu vou aumentar de cima para baixo. Vou aumentar aqui um pouco o Canvas da imagem. E sabemos que eu posso aumentar mais. Sabemos que é possível ter mais informação aqui, né? Dessa vez, criando uma seleção e sempre pegando um pouco, né? Você pode testar se for um pouco mais, um pouco menos, da área. E dessa maneira, quando você clicar em Generative Fill, sem preencher nada, e daí ele vai pegar a informação da imagem ali para completar. A novidade é que, semelhante ao Content-O-E, né? Esse recurso de Generativo vai estar presente em outras funções do Photoshop. E nessa versão nova do Beta, ele está no Crop, né? O que eu vou mostrar para vocês já, já. Então, ele está processando também, mais uma vez, em tempo real. E já temos aqui, ficou bem interessante. E, assim, ele consegue manter, né? A luminosidade, algo assim, muito preciso, né? Então, quatro opções, né? Aqui, essa aqui ficou até mais interessante. Então, você pode escolher, né? Nem todas vêm perfeita. Agora, aqui, nessa última, já dá para ver que ele não conseguiu... Não completou, mas também não chega a ser um problema. Então, a gente tem essa base. Então, voltando aqui, até vou... Vou dar um reverte aqui na imagem. Voltando à imagem original, o novo recurso já está na ferramenta Crop. Eu vou, de prática, vou transformar em camada, acessar o Crop e agora, além, né, do Default, você tem o Content-O-E e agora o Generativo Expand. Então, você não precisa mais, né, fazer uma seleção. Eu posso ter aqui mais céu, mais do chão aqui. Não preencher nada e, simplesmente, clicar em Generate que ele vai processar. Então, mais uma facilidade e, com certeza, essa função vai se espalhar pelo Photoshop aí, ferramenta de seleção, como aconteceu com o Content-O-Web, né? Teve aí o seu momento aí de destaque, né, de relevância, mas não tem como competir, né, uma lógica ali de produção a partir, somente se alimentando da imagem original que você está lidando e uma inteligência que utiliza uma base aí de diferentes imagens que ela realmente cria, que ela está criando a partir de uma referência. Então, ó, ficou bem interessante aqui a outra opção, vamos ver. Então, essa é a novidade, pessoal. Então, você pode, ó, agora, com facilidade, ter uma área maior. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ele está processando, né? Isso requer processamento também. Então, por exemplo, essa imagem aqui, que tem bastante formação, eu nem vou transformar em background, vou usar o option agora, aumentar aqui, ó, vou aumentar consideravelmente. E aqui ele está usando a cor do plano de fundo, mas acho que ele vai ignorar e vai usar o Generative Fill aqui. Vamos ver qual é o resultado. Mais uma vez, em tempo real, não estou. Não estou pausando o vídeo. Então, bastante formação aqui de uma barraca de feira, por exemplo. Vamos ver como é que ele traz esse resultado a partir, né, da imagem original. Acho que não tem problema deixar em background, ele vai... vai cobrir ali, né, o background colo com a informação da imagem. Vem de praxa, assim, eu sempre gosto de transformar em camada antes. Agora ele está processando mais um pouco, se demorar, vou dar uma pausa. Ah, mas já concluiu, ó. Então, temos aqui um primeiro resultado interessante, né. Vamos aqui para o próximo. Essa aqui acho que ficou até mais. Então, realmente são quatro resultados que vale uma análise, né, porque todos, de uma certa forma, ó, esse aqui eu gostei. Conseguiu completar bem, né, e realmente só um olho treinado, assim, dependendo do contexto, né, daria para aplicar tranquilamente. E aqui, agora eu posso seguir, né, essa mesma base, mais uma vez, utilizando o Crop a partir e aumentar aqui essa informação. Só que agora, a vantagem, né, tanto o Firefly quanto o Photoshop aqui, ó, barraca de feira, eu posso já escrever em português e gerar. E agora ele vai trabalhar ali para fazer um outro contexto, né, de repente colocar esse fundo. e é, tá vendo agora? Tem que ter... Tem que ter memória. Bom, mostrando aqui ao vivo para vocês, eu vou fechar essas imagens aqui. Meu disco de rascunho. Tinha aqui uma aberta de teste que eu já tinha feito. Deixa eu salvar também essa imagem agora aí. em PSD. É interessante, vou até fazer uma ressalva aqui, pessoal, aqui em preferência, né, se você tem mais de um HD, é muito... Aqui, ó, tá vendo? Eu tô utilizando... Eu já tinha mexido nisso, mas é interessante você utilizar outros HDs que não sejam do sistema e você pode até mudar a prioridade aqui, ó. Então, eu poderia tirar até o C, né, que tá rodando, mas ele tem 7 GB, né, tem pouco. Vou tirar até o C, que é o meu disco inicial aqui, né, de startup. E eu tenho muito mais espaço livre nos outros. Então, aqui eu tenho que, né, dar OK, mas só vai valer quando eu fechar o Photoshop e abrir de novo. Vamos ver se ele vai conseguir agora gerar. mais uma vez aqui com o Crop. Se não conseguir, eu dou uma paula no vídeo e volto com essa setagem de memória. Então, aqui eu espero que ele crie, né, um contexto diferente, agora que eu dei o input. Então, ele já tá processando, acho que agora liberei, fechando ali os arquivos, certamente liberou a memória RAM. então vamos ver esse resultado. Salve, pessoal. Viu que eu só dei uma acelerada, né, que agora precisou um pouco mais de tempo pra processar. Essa imagem não é pequena, né, ela tem uma resolução 96dp, mas tem uma dimensão razoável, né, 11.000 pixels por 8.000. É interessante saber que o generativo aqui do Photoshop, ele tem um limite, né, ele vai até 1024 pixels. Então, se você for reparar, né, eu até vi isso no tutorial, há uma diferença, se a gente for pegar a imagem original, você vê, ó, essa aqui é a imagem original, o corte dela, né, o foco, e esse aqui é o gerado. Há uma diferença, mas se você for criterioso aí na qualidade, ainda tá em beta, né, mas isso, dependendo da aplicação que você for fazer, né, essa imagem tem um tamanho grande, depois você pode aplicar um filtro e tal, mas ficou bem interessante aqui também, vamos ver, ó, o letreiro ali, né, texto é uma coisa que, essa questão de imagem generativa, né, por difusão, acho que ainda tem um caminho a percorrer, mas aqui, todo o contexto ficou bem interessante, aqui agora a máquina tá sofrendo um pouquinho, ó, esse aqui, então, ó, são quatro resultados, vamos ver esse aqui que tem um quadro negro ali, ó, bem, bem interessante, você partiu de uma imagem só, né, com os três elementos ali, você já tá com um contexto totalmente diferente, então, é uma ferramenta aí tanto pra ajudar aí no dia a dia, de criação, muito mais fácil, né, você tem uma necessidade, você consegue descrever ela e ter o resultado do que buscar num banco de imagem, então, aqui poderia fazer, né, uma seleção, limpar e escrever um texto, ficou bem legal, poderia, né, colocar uma parte mais escura aqui, ficou não tão definida ali as pessoas, mas é isso pessoal, espero que tenham curtido, então, o Photoshop ainda e beta tá sendo atualizado, e já colocando o recurso generativo em outras ferramentas também, deixa aí um comentário, compartilha, pra aquele amigo que se interessa também por edição de imagem, e até o próximo tutorial, forte abraço! Tchau! 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 Tchau!